Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a recarga do 44 Magnum Estou aqui com o estojo atirado e lavado Primeira etapa aqui, a gente vai calibrar e tirar a espuleta Ok, sacamos a espuleta e o estojo recalibrado Para esse calibre a gente usa a espuleta CBC 2,5 Colocar a espuleta aqui no assentador, colocar o cartucho Abaixou a alavanca e colocou a espuleta Subiu, abriu a boca Eu estou utilizando para essa recarga 14 grãs de pólvora 207 Pólvora 207 Aí colocamos a carga de pólvora E a gente está utilizando um projétil de chumbo lubrificado De 240 grãs e 430 de diâmetro Aí a gente coloca aqui Assentou Dar uma limpadinha aqui Vamos passar no gaújo Perfeitinho Sai E é isso aí Estamos com mais uma munição recarregada Obrigado Obrigado Obrigado